E quando eu abri a live, eu falei, hoje eu comi um pepino, hoje eu comi um abacate, hoje eu comi uma manga. Porque a gente tem que cultivar os hábitos saudáveis. Cúcula, agrião, cebola, alface. Tem que comer coisa saudável, sem fritura, frango. Tomate, cebola com casca. É isso, comer comida saudável, não industrializada. Comer comida saudável, não industrializada. Matheus Evan, muito obrigado pelo seu Subscribed Pride. Tamo junto, viu Matheus? Um abraço. Tem um download pra fazer aqui, será que vai abalar? Vamos ver. Limas, quer dizer então que você não tem frescurinha, você gosta de verdura. Eu gosto de verdura.